Eu fiz esse zumbinho Só pra você lhe olhar São só umas notinhas Porque eu não sei cantar Escuta esse zumbinho Que é pra você cantar Meu coração é uma melodia De quem não quiser te amar Eu amo Little Beakers Eu gostaria de dizer A parent, a caregiver A pessoa que quer seus filhos Para ser em science Do science, do science Para trazer seus filhos aqui Talvez esse zumbinho Mudar-te conseguirá Porque nesses versinhos Não cabe o meu pena O que eu amo O que eu amo O que eu amo O que eu amo É a hands-on experimento Que ela é capaz Para experimentar E experimentar Com as coisas que normalmente Não tem em casa E Cynthia é muito bom Para deixar os filhos A pouco mais do que O que os experimentos oferecem no livro Então, se a criança É curioso Com as ingredientes Com as coisas Com as coisas Com as coisas Com as crianças Para testar isso Eu não sei nem samba Sein dia E aí E aí Eu não sei É um Que elas são Minhas 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 Minhas